Olá, tudo bom? Aqui é o LeoWG do canal LeoWGWeb e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a mais nova versão do Jumla que no momento da gravação desse vídeo foi lançada recentemente e eu vou abordar nesse vídeo as principais novidades, ok? Então vamos lá, logo na página inicial foi colocado o link do Jumla 3.8 lá no site oficial, no Jumla.org então quando você clica no link você cai diretamente nessa página onde tem as informações do que há de novo, das novidades então vamos seguir aqui, a primeira coisa de novidade que a gente tem no Jumla 3.8 é o novo sistema de rota e o que é isso? Foi uma melhoria que eles fizeram, que antes o sistema de rota do Jumla gerava um ID antes da URL do artigo então foi acrescentada uma opção para você poder retirar esse ID, então a URL vai ficar mais limpa vamos ver aqui um exemplo, por exemplo, eu tenho aqui, eu estou dentro de um artigo, texto do autor e ele gera esse ID, que é justamente o ID do artigo, tracinho a URL do artigo então agora é possível tirar esse ID, então basta você vir aqui nas configurações do artigo conteúdo artigos vir em opções agora a gente tem aqui na aba integração a gente tem a opção aqui, o URL Routing que basta você clicar em Experimental e deixar ativado Remove IDs from URLs vamos deixando ativado salvar, vamos conferir beleza, deu página não encontrada, porque a gente já retirou o ID então vamos tirar o ID e vamos acessar diretamente com o Alias, sem o ID então, essa aí é uma das novidades do 3.8 você consegue tirar o ID do Alias, que gera a URL amigável do artigo só tome cuidado com isso, porque se você tiver vários links do seu site compartilhados com algum outro tipo de ferramenta ou publicados em algum outro lugar e você mudar, fazer essa alteração então seus links vão estar todos quebrados então isso ainda não foi resolvido diretamente então se você mudar aqui o seu Alias vai mudar então as suas URLs todas vão quebrar então você toma muito cuidado com esse tipo de modificação eu vi lá que eles já estão olhando uma forma de estar tratando isso melhor e preservar as URLs antigas ou até mesmo fazer os redirecionamentos quando cair em uma URL antiga beleza? então passando para a próxima novidade a gente tem aí a compatibilidade com a próxima grande versão do Juma que é o Juma 4.0 então o que eles fizeram? eles mexeram em algumas classes do Juma desse Juma 3.8 já prevendo essa mudança para essa versão maior que vai ser totalmente modificado toda a estrutura e todo o layout do Juma para essa versão 4.0 então já está todo compatível esse Juma 3.8 já está todo compatível para essa nova versão então possivelmente quando sair o Juma 4.0 todos os sites que estão antes da 3.8 deverão ser atualizados para 3.8 para depois e para 4.0 para não ter uma quebra de compatibilidade então o que eles fizeram foi reorganizar o código do Juma dessa versão menor hoje que é a 3 para ter toda essa compatibilidade com a 4.0 a próxima novidade é o sample data agora você como desenvolvedor de extensões consegue criar seus próprios conteúdos de exemplo não só mais na hora da instalação do Juma quando você está instalando o Juma você tem a opção de escolher que instale sem nada sem um pacote nenhum de conteúdo de exemplo ou se você pode escolher mas isso aí está amarrado no pacote de instalação agora eles conseguiram desacoplar essa funcionalidade então você mesmo consegue criar os seus próprios conteúdos de exemplo e também tem a opção de instalar esse conteúdo de exemplo depois que a instalação do Juma for feita sem conteúdo de exemplo que é o caso aqui, por exemplo, eu fiz uma instalação nova agora você tem esse módulo de administrador com o conteúdo de exemplo blog sem poder então se eu clicar aqui ele vai instalar para mim automaticamente os conteúdos de exemplo então ele me dá esse aviso aqui falando que o processo não pode ser revertido então eu vou dar um ok ele vai fazer esse processamento ele falou que deu alguma coisa errada eu vou ver aqui, ok vamos ver se vai instalar agora sim está instalando minha sessão tinha inspirado por isso que ele não deu certo então falou aqui que já deu um vezinho aqui deve ser que já foi instalado eu vou verificar então está aqui todo o meu conteúdo de exemplo lembrando que ele cria também um plugin você pode ter o plugin e o módulo para esse tipo de funcionalidade então isso vai facilitar muito a vida de quem desenvolve extensões você desenvolve a extensão e já cria lá o seu conteúdo de exemplo para quando o usuário instalar a extensão ele já tem alguma coisa para testar ok então a próxima novidade é o Cleaner Codebase então eles fizeram uma refatoração em todo o código do Juna deixaram o código mais limpo isso aí vai melhorar muito tanto na manutenção para quem contribui com o projeto Juna como também para a questão de desempenho então esse fato essa novidade ela é muito importante também para a chegada da versão 4.0 a outra novidade é esse suporte encryption o que é isso? então eles mudaram a biblioteca de criptografia de dados que são usadas para várias coisas dentro do projeto Juna principalmente para o sistema de segurança para deixar o projeto mais seguro então eles mudaram para uma biblioteca mais robusta que é o Sodium então eles mudaram do Mcrypt para a biblioteca Sodium aqui na página da funcionalidade no pull request do GitHub você pode conferir mais detalhes sobre essa funcionalidade então isso vai melhorar o sistema de criptografia de dados no projeto Juna e isso vai acarretar aí um aumento considerável de segurança então essas são essas quatro não é quatro não, cinco são as grandes novidades do projeto 3.8 mas a gente tem algumas outras que eu vou estar abordando aqui também algumas que são interessantes também para essa nova versão 3.8 então o primeiro que eu vou falar aqui dessas outras novidades é essa feature que eles criaram para o módulo de informações do site que é o modstats o que seria isso? deixa eu entrar aqui na administração a gente volta lá no painel de controle então seria esse módulo aqui mais especificamente então o que é que eles fizeram? esse módulo agora ele pode ser expandido com estatísticas personalizadas de qualquer fonte ou seja, vamos supor que você criou uma extensão e quer deixar alguns dados de informações dessa extensão disponíveis para o administrador do site que vai aparecer aqui nesse site information então você cria um plugin para essa extensão e agora você tem um método que você pode usar dentro do seu plugin que vai fazer com que essas informações que você queira deixar disponíveis você declara dentro desse método lá no plugin e essas informações vão aparecer aqui nesse painel de informações do site é uma funcionalidade bacana para quem desenvolve extensões ok o próximo é um campo que foi adicionado para a classe de imagem dentro do item de menu então agora aqui no gerenciador de menus vou entrar no item de menu aqui em home agora a gente tem esse campo aqui image CSS style então além de você colocar conseguir colocar uma imagem um link de imagem aqui no tipo de link na aba tipo de link você consegue atribuir uma classe para essa imagem isso é muito interessante para usar aquele método de sprites no CSS você coloca aquela imagem que tem vários ícones e consegue atribuir uma classe para essa imagem e consegue fazer esse controle dessas imagens deixando aí o site até mais rápido com o uso desses ícones em cada menu e já aproveitando o gancho que eu estou aqui no item de menu do tipo categoria de blog foi acrescentado também o filtro por tag agora não somente você filtra o item de menu por categoria você consegue filtrar também por tag então foi acrescentado esse campo aqui facilita aí a listagem dos itens de categoria de blog e esse mesmo campo também foi acrescentado no módulo lista de artigos por categoria que é um módulo que vem nativo no DUNA que é esse aqui artigos de categoria então a gente tem em opções de filtro também o campo de tag você pode escolher a tag que você quiser para melhorar o filtro desses artigos ok voltando lá no gerenciador de menus a gente tem também uma outra novidade deixa eu abrir aqui na verdade é aqui um vou vir aqui no gerenciador vou pedir aqui um novo então aqui agora quando você puxar o tipo de menu artigos arquivados você agora tem o campo de categoria que antes não tinha então você consegue listar os artigos arquivados por categoria certo e já ainda aqui no menu também foi acrescentado um novo filtro que é o filtro para selecionar os itens de menu a partir do item de menu pai então isso aqui facilita também a busca dos itens de menu uma outra funcionalidade nova que tem mais a ver com a usabilidade é a questão de você habilitar ou mudar as configurações de um plugin com um clique em vez de você ir lá no gerenciador de plugin entrar no seu plugin e mudar as configurações você consegue mudar essas configurações diretamente com um clique quando dá aquela mensagem de erro quando o plugin está desabilitado quando o plugin for necessário dentro do projeto para a gente ver como é que isso funciona eu vou dar o mesmo exemplo que deram na página da funcionalidade no GitHub que é acessar aqui o plugin de redirecionamento componente de redirecionamento então o plugin por padrão ele está desabilitado no Juma então como ele está desabilitado eu não consigo acessar esse componente então ele me dá aqui essa mensagem de erro então com isso ele me deu esse link falando que eu preciso entrar no plugin para habilitar nas versões anteriores ao clicar nesse link ele me redirecionaria aqui para o plugins e eu teria que mudar as configurações agora eu clicando aqui ele simplesmente abre um modal com as configurações para mim eu faço a modificação e mando salvar e pronto então é uma funcionalidade uma novidade mas é relacionada a usabilidade ok e para a gente fechar as novidades do Juma 3.8 foi acrescentado aqui nas configurações globais o suporte a você conseguir gravar as sessões em heads que antes não tinha tinha somente aqui em cache agora você consegue também gravar a sessão usando heads colocando heads você consegue ele te dá as opções aqui do servidor da porta e o tempo de sessão isso é interessante porque você a gravação da sessão vai ser muito mais rápida a recuperação dos dados vai ser muito mais rápida porque esse sistema ele é mais rápido que banco de dados que o sistema comum de banco de dados então isso aí vai afetar diretamente no desempenho do seu projeto ok então essas foram as novidades do Djula 3.8 são muito mais coisas que foram implementadas nessa versão 3.8 você pode vir nessa página aqui vou deixar também o link na descrição do vídeo verificar as outras funcionalidades que foram acrescentadas nessa 3.8 e foram melhoradas também então acho que são mais de 300 entre melhorias e correções espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou dê o joinha se inscreve no canal se ainda não é inscrito clica no sininho para ativar as notificações um grande abraço e até a próxima